Olha Pedro e Juan, nós passamos a matéria aqui essa semana, os dois, duas criancinhas precisando de cada uma de um aparelho para não ter os ossos atrofiados, as pernas atrofiadas. E tanto esperar pelo governo do estado que não fez a sua parte, e tanto esperar pelo município de Aracaju que não fez a sua parte, eu resolvi, eu mesmo, resolver. Bote no ar agora. Olha, nós estamos de volta aqui ao Santa Maria, na casa do Pedro e do Juan, não é? Ah, sim. Como é que é o nome dele mesmo? Adria. Adria Luan. Adria Luan, o pequeno Pedro. Pedro é esse aqui, ó. Ele chegou logo, se identificou, falou, eu sou o Pedro, e foi logo ali se apresentando ao Gilmar Carvalho. O Pedro, o Gilmar Carvalho está por aqui, veio ver de perto a situação dessas duas crianças. Essas duas crianças, né? Ele tem um problema, precisa de um aparelho, porque a perna dele, tem hora que ele não tem sustentação, ele cai. Já o outro aqui, a situação é essa, não anda. E a mamãe chamou o Cidade Alerta, não é? Porque você já requisitou esses equipamentos e nada. Até agora nada. Tem um que já tem um ano e esse daqui tem oito meses e até agora nada. E onde é que você vai? Lá no caso, hein? No caso. Isso, da rodovia era nova, ali no fundo do pré-mulher. E até agora não teve resultado. Quando eu vou lá, a mulher disse que não tem fabricante. Deixa eu dizer uma coisa pra senhora. Vai pra mim aqui. Eu vou... quem vai ligar pra senhora é a Verônica, minha secretária. Ouviu? Aí a gente não tem como resolver tudo, porque não há como, né? Quem pode resolver é Deus. Mas tem algumas coisas que eu faço questão absoluta de tomar providências imediatas. Esse é um caso que a gente percebe que a senhora vai... Hoje há quanto tempo que a senhora luta pelos aparelhos? Dele tem um ano. Dele tem um ano. E ele tem oito meses. Então, Verônica, minha secretária, vai ligar pra você. Ela vai ligar e vai combinar, então, pra gente lá no Bairro de São José, a senhora disse que tem esses aparelhos, pra gente fazer, então, todo o processo que for necessário, porque esse eu faço questão de pagar. Obrigada. Deus te abençoe, Gimaco. Que Deus lhe abençoe. Eu vim aqui pra lhe dizer isso. E agradeço a Deus, mas agradeço também a Douglas Magalhães, porque ele ficou em cima de mim. Então, rapaz, a gente não pode deixar isso, não pode deixar isso. Mas a gente sempre encaminha, mas a gente não pode deixar, não. Não pode deixar, não. E realmente, não pode, não deve. Viu? Obrigada. Deus te abençoe, Gilmar, porque Deus lhe enviou você, porque sabe que na Terra nós estamos precisando de pessoas boas como vocês. E orem sempre pela gente. Obrigada, obrigado de coração, pelos meus filhos. A próxima vez que a senhora vai me ver agora, já é pra resolver definitivamente. Amém, Senhor, amém. Tá bom? Tá ok, obrigada. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães e Omar Carvalho, aqui no Santa Maria, na casa dessas pessoas maravilhosas, para o Cidade Alerta, Sergipe. Meu Deus, que o seu amor cubra a multidão de meus pecados.